Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar este relógio da Tecnos da coleção Aqua, um modelo cronógrafo. Esse relógio ele tem uma pulseira extra e um alongador e eu vou mostrar lá na frente do vídeo como você usa. Esse relógio é um cronógrafo, modelo Scuba Diver, 300 metros à prova de água, relógio todo em aço maciço, tanto pulseira como a caixa do relógio. Olha, ele é bem robusto. Esse relógio também ele tem a catraca unidirecional, tá vendo esse aro? Ele só gira para um lado, então ele serve também como um segundo cronógrafo. Ele é muito importante para quem faz mergulho. A coroa desse relógio ela é rosqueada, assim como a tampa posterior também. Os botões eles são especiais, de pressão, eles são simples, não são rosqueados, os botões do cronógrafo, mas eles têm uma vedação dupla. Esse relógio também ele tem, na fivela de aço, essa fivela com os botões laterais de pressão, que é o modelo mais novo. Note aí que até a tampa posterior do relógio ela é parruda, né? Olha aí, bonito. Um detalhe importante para se falar, tá? Esse relógio ele tem aí uns detalhes polidos na pulseira, né? Na lateral da pulseira esse relógio, ele é polido e no centro ele é aço escovado. Então ele é muito bonito, tá? O relógio eu vou mostrar aí para vocês. O cronógrafo dele, se você prestar atenção aqui ó, ele vai acionar o ponteiro dos segundos padrão, esse central aí, tá vendo? Quando eu pressionei ele vai funcionar. Então, a máquina desse relógio, ponteiro dos segundos do relógio é embaixo das seis horas, ali em cima das seis horas. E o padrão, o ponteiro padrão é o dos segundos do cronógrafo, né? O tradicional dos relógios. Bom, é um relógio muito bonito, ele acompanha a pulseira de borracha, eu vou mostrar logo a seguir. Esse relógio realmente é bem expressivo, vidro dele de cristal mineral, relógio para mergulho mesmo, 300 metros, tamanho extra grande, olha aí, deixa eu mostrar para vocês agora. Esse é uma pulseira extra que ele acompanha, ok? E essa outra parte é o alongador. Então, se você, por exemplo, vai mergulhar e o que é utilizar a pulseira de borracha, você vai colocar a pulseira de borracha no relógio, porque ela também acompanha a chavinha para troca. E aí, você vai acrescentar essa outra parte na pulseira, tá? Então, você vai passar na fivela e vai travar de acordo com o tamanho do teu braço com a roupa de neoprene, tá? Então, você tá vendo como ficou? Ela, esse seria o alongador, né? E essa outra parte aqui, da parte de cima, ficaria encaixada no relógio e a outra parte na parte de baixo do relógio, né? Então, basicamente, seria esse. Esse seria o alongador, tá? Olha ele aí no meu pulso. Ele é bem robusto, né? Você vê que ele preenche bem o espaço. E a pulseira de aço, ela é bem larga. Então, para quem tem pulso grande, não se preocupe, não. Ele tem bastante possibilidade de você fazer o ajuste aí, né? Para quem tem pulso largo, não tem problema, né? Relógio realmente aí com medidas expressivas, ó, 47 milímetros. E se medir os botões laterais, ele chega a 52 milímetros. O mostrador, ele tem 37 milímetros e a espessura dele é 16 milímetros. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se precisarem de mais alguma informação, entre em contato conosco, ou através do e-mail, ou através de telefone. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.